o superman, então, 10, de fatoria dos emoçãos, 10,50, é, 1,19 tá, muita capa, aí tem uma Batman aqui, que vai acontecer na saga de hoje, superman, 85 5 Eles estão se mudando Acho que bem o vídeo ajuda Para um eu aí famoso O Flash Olha lá eles caram muito calor Não tem o ar tá É que eles estão no parque Aí vão Estar homenageando eles Aí o Superboy E o Superboy Tem uma história já com uma aliena dinossau E vão meio que lutar com os animais E aqui o Cyborg vai aparecer O Cyborg vai aparecer bem pouco Uma ceninha Aí a gente vai ter uma nova história Que é já Max Russo Brin Ritcher Que é algo que não causa essa Estou falando Essa daqui ó A main é muito de sorte Esse é o superman mesmo Os quadrinhos Aqui é uma animação mais curta E vai fazer O Free Ter artes e coisas Para envolver com a Via Atômica Para envolver com a Via Atômica Vai tomar muito aqui no ZEOI Aí ele vai ajudar o superman A jornal na próxima Já começou a fase do Bendis Então Tá pra ver né Bendis A agência chinesa Tá pra ver né Que ela estava nasceu mais na época Mas ela aqui é bem antigo Tem dois anos Que ela lançada Essa aqui é a A mensagem 17, 20, 21, 22 Concluir Aqui Acaba essa fase Rebirth 23 edições 23 edições Foi em total Quem começou Da 1 23 né E já começando Mais ou mais ou menos A gente tá atualmente É Eu gobei uma Eu não tenho mais em mãos Eu Doei Não dei motivo Não Acho que eu vou Não Ai Não tô mais com ela Muito ruim A história tá muito ruim Não a de suplementar Mas é Antio Comics Esse que é Ruizinho demais Não dá não Não dá não Não dava não Pagar 9,90 Uma história bem ruim E uma história boa Uma história ruim Na arte meio Tem uns Uns cadros bem Enfim mesmo Esse aqui é um roteiro Esse Cara aqui John Ai esqueci o nome dele Esse cara aqui faz roteiro aqui Esse que é um cara É um Amor Nosso É Peter Tomás Nossa Já escreveu Batman Ou Não dá Prair É Em Prair Eu Tô Eu Eu De A CIDADE NO BRASIL